Para você duplicar, ou seja, clonar uma planilha, existe um método muito simples que pouca gente conhece. A maior parte das pessoas tentam clicar aqui em cima, apertar o Ctrl C e um outro arquivo e colar. Mas isso pode dar muito problema. Ou a pessoa vem cá com o mouse, vai no Ctrl C e copia e cola, e na hora que vai colar dá um... É problemático. Olha essa dica muito melhor. Vamos supor que aqui eu tenho essa tabela com uma cacetada de coluna e linha, tem mais de mil linhas aqui, tem fórmula aqui, tem um tanto de coisa. O melhor jeito do universo é o seguinte, você vem aqui embaixo, clica com o botãozinho direito, vem cá em mover ou copiar, tá? Se você quer criar uma cópia, ou seja, duplicar, clonar, você precisa clicar aqui. Combinado? Beleza. Se você apertar OK direto, o que vai acontecer? Ele vai criar uma cópia, uma clonagem dentro da sua própria planilha. Ah, e se eu quiser jogar para um outro arquivo, pode? Pode. Olha só como faz isso. Vou voltar lá. Mover ou copiar. Criar uma cópia. E aqui, para a pasta, aqui que você define. Aqui eu tenho um arquivo chamado planilha2024, que já está aberto. Eu tenho dois arquivos abertos. O arquivo da aula aqui e uma nova planilha. Eu vou clicar nela aqui e vou dar OK. E pronto, ele veio para esse outro arquivo. Essa aqui é a planilha 2024, onde eu acabei de colocar essa tabela completa. A versão original está aqui atrás, está vendo? Ou se você ainda quiser, eu vou até fechar esse arquivo aqui. Nem preciso mais dele. Você ainda pode duplicar para um arquivo que ainda não existe. Olha só. Vou voltar lá de novo. Botãozinho direito. Mover ou copiar. Criar uma cópia. Clica aqui em cima. E nova pasta. Está vendo? Se eu deixar isso aqui marcado, ele vai criar um arquivo novo com a cópia dessa nossa tabela. E foi o que ele acabou de fazer agora. Acabou de criar um arquivo novo. O antigo está aqui. Está vendo que aqui está escrito pasta 3? Ainda não foi salvo o arquivo. E clonou com formatação condicional, com fórmula. Vai trazer tudo sem erro algum. Gostou desse conteúdo? Dá o like. Se inscreva. Porque todos os dias tem novas aulas e conteúdos aqui no nosso canal. Eu fico por aqui. Um abraço e valeu!